Olá, boa tarde e acompanhe os destaques dessa segunda-feira. Uma turista espanhola morreu e dois policiais militares foram baleados nesta manhã na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, depois de um intenso tiroteio. Um criminoso também ficou ferido. Uma pistola, uma submetralhadora e outros armamentos foram apreendidos pela polícia. Os economistas ouvidos pelo boletim Focus do Banco Central preveem um crescimento um pouco maior da economia brasileira neste ano. O PIB passou de 0,72% para 0,73%. A previsão para a expansão da economia no ano que vem se manteve em 2,5%. O mercado financeiro também elevou a estimativa de inflação em 2017 para 3,06%. Na semana passada, a previsão era de 3%. Em 2018, o indicador continuou em 4,02%. No cenário internacional, o Parlamento da Catalunha marcou para esta quinta-feira uma sessão em que vai discutir uma resposta ao governo espanhol. Na semana passada, Madrid anunciou que daria início ao processo que suspende a autonomia da região. O presidente catalão, Carles Puigdemont, estuda se vai comparecer pessoalmente à sessão. Segundo o jornal público, a Catalunha planeja declarar a independência da região neste dia. A crise entre Espanha e Catalunha se agravou no começo do mês, quando os catalãs realizaram um referendo em que mais de 90% dos eleitores que compareceram votaram pela separação. A votação era vista como ilegal pela justiça espanhola. Depois, o presidente catalão deu uma declaração confusa sobre a independência. Ele afirmou que a Catalunha conquistou o direito de se separar da Espanha, mas em seguida pediu mais diálogo com Madrid. O governo espanhol, então, determinou que a região desistisse da separação até amanhã da última quinta-feira, o que não foi feito. Por isso, ministros se reuniram no sábado para discutir as medidas que serão aplicadas contra o país. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.